Eu fui expulso, fui expulso do centro, quando eu cheguei para fazer, para picar, posto lá, não tinha luva, correram comigo, eu ainda perguntei, sem a luva não seria atendido, não, não seria atendido, se eu estou incomodado, se é da minha casa doente, vim para o hospital, como é que eu vou ir novamente para cá, só porque falta de luva, ah, não temos condições. É assim como são tratados os doentes quando a questão é consultar este centro de saúde, quilômetro 12A, situado no distrito da Estalagem, Viana, junto à Escola 8. Aqui, sem 200 quanzas para a compra de luvas, não é possível efetuar consultas. Uma outra questão é a falta constante de reagentes, o que obriga os pacientes a consultar neste laboratório privado, que está a menos de 8 metros do centro. Sim, por que eu não fecho um hospital se eu não tenho condições? Porque eu não tenho dinheiro para comprar luvas, se eu vou ficar sem ser atendido, ah, não vai ser atendido, tem que ir para casa. Ah, se mesmo aqui estou aflito, não consigo fazer, não fiz. Essa falta de luvas e analgésicos, há quanto tempo essa situação? Antes da Covid já se vive, não, é na vizinhança, já há muita reclamação acerca disso. Isso é muito antes da Covid. Eu acho que o novo diretor herdou do diretor anterior, porque até ao lado tem um laboratório. Fingem que não há reagente no laboratório dentro da saúde, para vir fazer em outro laboratório fora. E você se vir em uma hora normal, 12, 13, 14, você vai ver que o laboratório externo, em título assim, laboratório externo, cheio de pessoa, mas dentro tem laboratório. Desculpa, a reagente. Por que o diretor municipal não tem responsabilidade disso? Fecha o centro da saúde, fica fechado. Quando a população começar a incomodar a comunidade? Lá na central, que já dizem que tudo é centralizado, nunca se descentralizem. Mandem vir aqui para constatar o porquê que fecharam o centro, porque não há condições para o funcionamento. As pessoas não podem trabalhar assim, prejudicando a sociedade. As pessoas vêm para fazer consulta, porque ninguém vai sair saudável da casa deles para vir aqui passear no hospital. Por acaso o hospital atentem bem, mas o problema é que não há material. Só para atender tem que comprar luva, tem que comprar seringa, então não há mesmo material para o hospital. A situação aqui é meio difícil, porque o primeiro é que eles raramente têm estoque. E quando você chega, só conseguem fazer os meus estocados já, mas também tem que sair para comprar as luvas, as seringas e tudo mais que eles pedirem. Nesse que é um paracetamol aqui, tem? Não, não tem. A farmácia está constantemente vazia, sempre está vazia a farmácia. Durante a nossa reportagem, tentamos ouvir o diretor do centro de saúde, que simplesmente respondeu à nossa equipa sem gravar o seguinte. Vocês não são da TPA e nem da TV Zimbo. Para gravar a entrevista com o corpo clínico em serviço. TV Maiombe, uma nova era.